O Lagoense trouxe à Lagoa Vermelha muita alegria, muito esporte e participou ativamente da Sociedade de Lagoa Vermelha. Eu lembro que foi feito um churrasco numa serraria que tinha ali na Presidente Vargas. Ali começou a surgir a ideia do Lagoense, com todo aquele povo ali, trabalhadores, empresários. E os futuros dirigentes. E já foram se organizando. E havia um restaurante ali, no 5º Distrito, que eu falo. O Bar dos Boêmios ali, naquela época era ali. E aí existia lá um restaurante do Vila Nicola, se não me falam, era Nicola. E ele não cedeu, eu vi, ele cedeu o restaurante. Para um baile. Esse baile seria o lançamento da fundação e o início da Serra Lagoense. Sabe como é que o cara pagava a entrada para entrar no baile? Fazendo uma oferta. Dois pacotes de prego, 15 telhas, meia dúzia de tábua, meia dúzia de costaneira, um caminhão de madeira. Sei lá o que fosse, certo? E ali começou. E eu tive a oportunidade de ver as senhoras, todas aquelas senhoras que moravam ali, junto, nas imediações, fazendo pastezinhos, bolinhos, docinhos, para vender no baile. E arrecadar fundos para começar a ser lagoense. E foi um sucesso, foi um sucesso extraordinário. A colaboração foi muito grande de todo o povo, dizer, o povo da Lagoa Vermelha, representado lá pelo pessoal do quinto distrito. Daí eu vou dizer para vocês o seguinte, partimos, para quem não conhece, não está em ata, não vim, partimos então para a compra de um terreno para, depois do baile, esse que foi um sucesso, de um terreno para a construção da sede própria, que é exatamente na Avenida Benjamin Constante, onde morava o senhor Zeca Neto, onde hoje é a Ágamo Seguros, ali foi construída a primeira sede, toda era de madeira, da sede lagoense. O lagoense, sociedade esportiva, no esporte, já fundado em 1950, 52, já foi campeão municipal de futebol. Na evolução do esporte, nós tivemos toda aquela fase de futsal. Hoje, o lagoense tem canchas de esporte, lá no centro poliesportivo, duas de futebol, uma de voleibol, uma cancha de tênis, temos piscina, temos cancha de bocha e temos um ginásio de esportes aqui no centro. Então, o lagoense, dentro de esporte, está dentro do padrão que exige uma sociedade e os seus associados. Na questão de baile, temos esse momento que não é agradável, mas nós tivemos lá baile de debutantes, carnaval, baile do chope, baile das máscaras, bailes tradicionalistas. Tivemos o baile do Havaí. Então, nesta questão social, o lagoense sempre teve a participação dentro da comunidade de Lagoa Vermelha. E na questão da recriação, com o centro poliesportivo, como eu já disse, nós temos lá futebol de campo, voleibol, futsal, natação, enfim. Nós estamos, com a sociedade esportiva e recreativa lagoense, bem dizendo o nome que é. Nós temos, então, toda esta estrutura disponibilizadas aos sócios. Queremos convidar também as pessoas que não são associadas e que interessarem, nós estamos à disposição. O clube, materialmente, está muito bem estruturado, porque tem a sua sede na Avenida Afonso Pena e temos o centro poliesportivo no bairro Oliveira. A nossa sociedade esportiva e recreativa lagoense, com seus 71 anos de idade, bem vividos, bem distribuídos, para dar alegria, esporte e recriação à nossa comunidade de Lagoa Vermelha.